E aí, clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Sgt. Sanctuary, Metroidvania. Na verdade é um Soulsvania sensacional pra Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador. Hoje a gente vai fazer mais uma área que é o tempo arruinado. Bora lá! No último episódio a gente concluiu o Ziggurat do pó. E agora a gente tem esse salto, ó. Que legal. E hoje a gente vai dando pulos aí de alegria. Por... Pela parte que a gente não conseguia explorar antes, né? A gente já começa tomando desacerto. Como sempre. A gente estava equipando aí a tocha na mão. Não precisava. E é isso. Só vamos. A gente tem que descer aí e ver se a gente acha... um outro caminho. Muito bem. A gente está escalando o Ziggurat de ponta cabeça. A gente está escalando o Ziggurat. Só vamos. Os bichos. Vem. Tem muito bicho mesmo. Vem. E agora? Muito bem, a gente vai tentar agora por cima, acho que vai dar certo, hein? Opa! Um belo salto. Tem umas alavancas que a gente ainda não tinha conseguido. Nossa, que desastre! Obliterado, ainda bem que a gente não perdeu muito sal. Beleza, mais uma alavanca para facilitar a vida. Vai fora! Ó, um suco! Cristal Vermelhão! Gente! A gente abriu uma passagem nova. A gente mais explorou o Ziggurat aí do que qualquer outra coisa do Ziggurat do porra. Vigrantes de guiar. Olha, outra passagem... A gente abriu toda a parte de baixo que a gente não tinha explorado. Jogada pra cá, que a gente não viu aí... Deixa aqueles caras lá, jogar as poçãozinhas Eu acho que talvez o príncipe, seco, teria que ter... Era agora, sabe? A gente pulou, a gente inverteu a ordem dos chefes Mas é melhor, porque a gente precisava descer por aqui mesmo Oh, deu tudo certo Cinzas da porcelana, folgada, o que isso tem a ver? Pra gente vai reto toda vida Descendemos aqui o bagulho, só pra salvar mesmo, não tem como pra level Vamos em frente Olha só o espantalho, ela sabe o que eu já fiz? Não sei, vou colocar não Eu tomo aquilo que desejo, já tomei muitas coisas de muita gente Almas sucateadas, presas e carcaças murimundas Na verdade, presas a carcaças murimundas, eu as tomo Rinos de pó e mentiras, príncipes mesquinhos, lords corruptos, eu os tomo Beleza cara Não tem nada pra falar A gente chegou no templo arruinado, que é a área que a gente quer fazer hoje A gente já fez um pedaço do templo arruinado Então a gente não vai dar bola pra esses bichos A gente abriu essa passagem aqui Ó Agora a gente pode pular aqui, ó Mas vá com calma Esses inimigos morrem em 3 pancadas Aqui eu tenho alguma coisa interessante Anel da flor de sangue E aqui nós temos uns inimigos meio complicadinhos, meio enjoados, eu diria São essas moças, não sei E elas tem uma gaiola de saia E se por acaso você ficar preso na gaiola, você morre em um... Muito bem, e aqui, o que tem que fazer? Segura o pulo pela esquerda, beleza Ui, tava certo, hein? Hum... Vamos só sair daqui, ó Sai aqui pela direita A gente já vai aqui, onde importa Vamos tomar o templo Tomar o santuário Muito bem, a gente está aí de novo no cobiçado O chefe Você tem as... As duas almas penadas aí O chefe é o machado Você tem duas almas, uma vai ficar atirando magia sempre E a outra vai ficar te ameaçando aí com o machado As magias doem pra caramba Tem essa rodada aí que é terrível Nossa, eu tenho sempre uma oportunidade boa de bater no machado Tenta ficar nas costas do fantasma que está dando a magia Fica mais seguro E as vezes não vai ter jeito Tenta não ser muito ambicioso também Muita ambição aí complica Não sei se a gente deve tomar o suco Acho que agora é uma boa hora para tomar o suco Acho que agora é uma boa hora para tomar o suco Olha lá, eles deixaram o cobiçado para lá Deu aquela rodada Acabou a hora para tomar o suco Falta até um pouco Será que a gente vai conseguir? Até sempre que sim Nossa, nossa Answer Nossa 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 Tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai encerrando por aqui. No próximo vídeo tem mais desse tempo e tem mais um chefe. Tem uma área tão curta, tão curta, que a gente termina de explorar isso aqui, mais um chefe. Fica assim então, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, atendendo os nossos vídeos. A gente está fazendo Southampton Sanctuary aí. Também fazemos outros Metroidvanias, jogos de plataforma. Recomendações e por aí vai. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva Amizade.